Vamos registrar aqui, Pico do Sabor, 6h50 da manhã, acabamos de tomar café, as meninas todas aqui se arrumando, aí galera, aí ó, Martão, Fábio, Raul, Rita, é nóis, hein? Vamos que vamos. Estamos aqui já caminhando, subindo, até agora começamos a correr. Até agora, eu não tenho certeza se vão ser 10 km, 15 km ou 22 km. Bora, Bito! Vamos nessa, estamos começando aqui o dia hoje. Bora, estamos aqui, começando a corrida ainda, com o meu amigo PT aqui do lado. Fabião e Marcão logo na frente. Vamos ficar um pouquinho aqui atrás. Estamos no comecinho ainda. 13 minutos, 19,9 km. Percurso bonito, hein? Chegando lá no Sabor. É a primeira vez que eu venho pra cá, vamos ver. Estamos aqui, vamos ver um pouquinho do percurso. Raul, Rita, chegando aqui, completando 20 minutos de treino. Dois quilômetros e meio. Comecinho ainda. Vamos que vamos. Aqui mais um pouquinho desse percurso maravilhoso. Taú, Rita. Estamos juntos. Olha lá, gente. Eu acho que é lá, hein? Será que a gente chega? A gente chega. É um cavalo chucos. Vamos que vamos. Taí, aquele é o famoso Sabor. Já dá pra ver ele. Vamos ver qual é que vai ser a subida lá. É pra isso que a gente veio. Vambora. Agora vamos sair da estrada. E vamos começar a pegar a trilha. Pegar a trilha agora. Vai, cavalo! Ae, a quantidade de maritacas aqui na trilha. O Pepe também fazendo o vídeo dele. Ae, galera! Ae, Pepe. Maracão. Coisa linda. Ae, galera. Vai, cavalo! Vamos nessa. Aqui, parando o caminho pra ver o cavalo chucos. O verdadeiro cavalo chucos. O paulão pra você. Vai, cavalo! Parada pra um descanso. A Rita já achou ali um vaso chinês de mais de mil anos. O Senhor te abençoe e te guarde. Nós. Bora! É pra lá que a gente vai. Agora aqui começou um trecho de subida brava. Taí meus companheiros. Os cavalo chucos. Aqui não dá pra correr não. Aqui, esperando. Vou voar logo ali. Olha só. Paisagem mais linda. Só o visual. Aqui quase chegando. Sabó. Tá muito lindo. Merece aqui essa parada. Consegue, Raul? Muito bom. É nóis. Coisa linda. Obrigado. Chegando no sabó. Mas acho que ele tá sendo pesado. A Rita tá ali. Tá chegando. Mas aqui já dá pra ver. Um pouco da beleza. Nesse lugar. Pertinho de Sorocaba. Aqui em São Roque. Coisa mais linda. E ainda aqui. Segui caminho. Que ainda não chegamos lá no... O pico do sabó. Aqui ainda, mano. Ladeira. Tá aqui a passagem do Exo. Moisés encontra a Sarsa Ardente. Deus fala assim, Moisés, no meio da Sarsa Ardente. Tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Que onda que tu estás E também faz demais. Tira as sandálias. Vem ali? Tira as outras pessoas. Combinações? Vamos sair aqui com esse leito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Semana passada, a Fície avisou a gente lá que faz 4 anos que a gente fez a primeira prova aí de 10 quilômetros junto, perdão? Glória a Deus. É nóis, valeu hein? Chegamos aqui no Pico, deixa eu ver o meu relógio, 9,7 quilômetros, deu ali, 6 quilômetros, fez o funcionamento, chegamos. Traz que a gente dei, aqui, esse lugar maravilhoso, de oração, vem para a corrida, 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 vem com os cavalos. Bora, calma, bora. Bom, agora vamos lá, essa é a trajeta de volta, essa é a descência. A corrida maravilhosa, valeu muito tempo, vem vindo aqui, valeu com esse recarão, valeu demais. Vou voltar aqui no inverno, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui na volta, pegou os pinheiros, olha só o palo. Paulinho, você foi fazendo muita falta aqui, para gritar na nossa orelha, vai cavalo. Bora, Paulo, o William Destor, você fala aí, como que dá? Daí aqui a chegada, eu e o meu amigo dele, o avião já passou, nas minhas contas aqui, deu 20km, muita subida, foi parecida aí com uma prova de montanha, foi uma, foi pauleira, deu 3 horas aí de volta, tá certo, ele parou um pouco, descansou um pouco, mais 3 horas, 20km, tá aí. Pepe, preparado aí para a meia. Bora. Domingão, hein? Se Deus quiser. Bora. Corrida. Valeu.